Fala galera, GuguPlays aqui com mais um vídeo pra vocês e já estamos aqui no novo update do Clique Simuleiro que veio aí ó, um novo Seasson update, ou seja, uma temporada aí nova e vamos ver tudo que veio aqui nessa grande atualização que tá incrível, cara ó novos pets exclusivos, beleza, mais pets aqui ó, não entendi direito isso, mas vamos conferir isso aqui, belezinha vamos lá ó, nova ilha Samurai, beleza, dois pets craftados ó, vai ter dois pets novamente aí pra poder craftar da nova ilha Samurai e Rebit Pet, ou seja, vai ter pet lá na loja de Rebit, vamos lá ó, nove pets do novo Egg Samurai Secrete Pet Samurai Egg, nossa, vai ter um pet secreto do Egg da ilha Samurai, né, top demais e Robux Egg na ilha Samurai e, é, novos pets limitados aqui no shopping vamos ver isso aqui ó, já vamos começar aqui ó, deixa eu ver, ah, não tá aparecendo ainda, peraí é porque como a internet aqui tá meio fraca, né, demora um pouco pra aparecer, deixa eu ver aqui de novo ó aqui, beleza, galera, olha esses petsão Samurai, cê tá doido, é top, hein só que é bem fraquinho ó, só dá 75 trilhões de força, mas beleza, né então vamos embora, já vamos vir aqui em Seasson, tá vendo aqui ó deixa eu pegar esses pets meu aqui, não sei se eu escondo, vou dizer aqui pra todos, que é mais fácil ó vou dizer aqui pra todos, pronto, galera, se liga aqui ó, Seasson, tá vendo ó tem alguma coisa aqui, beleza ó, já posso resgatar isso aqui ó, que é Double Shiny e por que que eu posso coletar isso? Ah, entendi ó, todo dia você vai poder coletar alguma recompensa aqui nossa, no oitavo dia vai dar um petzão monstro aqui, olha pra isso meu Deus do céu, eu acho que é todo dia ou não não, acho que tem que acumular pontos, galera ó cada ponto que você fizer aqui, cê vai desbloqueando prêmios ó vamos ver aqui quais as missões, né, aqui ó, em quests, né e basicamente, já vou começar fazendo a missão de clique, ó já ativei o auto-click e cadê? Não tá saindo do lugar não ah, tá aqui ó, fica logado 30 minutos, ó se eu ficar em 30 minutos no jogo, eu já ganho 10 pontos se eu pegar 10 pets legendários, eu ganho 20 aqui, se eu pegar 2 pets divinos, que é difícil, mas eu já ganho mais 20, mas é muito difícil abri 4 mil eggs, beleza e aí eu vou ganhando pontos, ó galera e esses pontos eu posso trocar aqui ó, nesse rewards aqui ó, nessa lojinha aqui ó ó, beleza, que da hora e se eu juntar 600 pontos, eu vou pegar um petizão secreto aqui cara, como que será esse petizão secreto? mas beleza, não vou resgatar isso agora, né vamos embora lá, direto ó, tem umas quests aqui também, ó clique, por que é que não tá subindo aqui, ó deixa eu clicar aqui pra me ver ah, galera, olha só pra isso é, o... é, a gamepad de clique, no caso, se você deixar aqui, ó não funciona, basicamente eu vou ter que deixar o auto-click clicando aqui na tela pra tá fazendo essas missões, ó tá vendo o que começou a fazer? nossa, que loucura, galera mas beleza, vamos embora, ó tem bastante missão agora, vamos lá já olhamos a temporada, né o que é que veio vamos lá para o novo mundo samurai, ó já peguei o título de samurai olha só que da hora vamos embora, vamos vir aqui no menu vamos vir aqui para ele aqui, ó o que é isso aqui? por que é que tá... ah, tá trancado porque eu não comprei ainda então, beleza vamos vir aqui para o time world lobby, né que é o mundo... é... o mundo do tempo, né beleza, já tô aqui vamos ver quanto é que tá custando esse novo portalzinho aí 325V tá bem barato, galera não tá caro já vamos entrar aqui, ó beleza já entrei e, galera ó o pet samurai aqui, ó ó esse pet samurai eu acho que é o de robux, hein deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deve ser os pets de robux, galera olha só que incrível, cara deixa eu ver se é o de robux mesmo, ó é o de robux mesmo, galera, ó certeza que é o de robux, cara nossa, os caras já compraram aqui um bocado de pet de robux mas, beleza, né também tem o pet do egg aqui, ó que é de robux também, ó ó, aqui, ó top demais, galera que atualização deixa eu ver primeiro aqui o pet da loja de renascimento, né vamos embora aqui, ó vamos ver esse novo pet, ó e, galera ah, deve ser esse pet que eles estão, no caso, ó pensei que era de robux mas eu acho que não, hein ah, galera olha esse pet aqui, cara e ele é bem baratinho só custa 250 milhões já vou comprar dois e já vou equipar aí, depois que eu equipar esse pet vamos ver os novos pets secretos que veio nesse update nossa, deve estar incrível mas, beleza deixa eu descer aqui onde é que você qual será a força desses pets que eu peguei ali, hein vamos ver ah, 3 QI nossa, galera vai dar mais de 5 QI aí ele leva o máximo é muito bom, galera muito bom vamos lá vamos desequipar todos já estou desequipado já vou equipar ele aqui, ó toma e deixa eu ver nossa que é isso olha esse pet de samurai meu Deus uma das melhores update que teve, cara que incrível meu Deus do céu galera olha, vocês estão vendo aqui que sumiu se a soma mas por quê? porque eu tirei aqui, ó o o troféuzinho se eu clicar de novo tá vendo? aparece, ó mas beleza já vou pegar aqui minhas recompensas ganhar algumas coisas, né belezinha oxi ué agora é que buguei, galera como assim? ó, sumiu aqui, ó sumiu e agora? como é que eu vejo aqui as recompensas? como é que eu pego minhas coisas? ih, galera não entendi isso aqui, cara não entendi mas beleza, né vamos continuando aqui, né vamos embora, ó agora basicamente eu vou pegar os novos pets aqui secretos deixa eu ver aqui como é que é nossa, tá demorando um pouco pra carregar por causa da internet mas mesmo assim eu já vou tirando esses daqui, né que eu não vou precisar deles ó, galera uma raposa aqui, ó nossa, uma raposa ninja esse aqui é o pet secreto, né que da hora ó, o samurai meu Deus já vamos começar a pegar esses pets, não peraí, peraí ó, esses pets, cara que incrível peraí, deixa eu vir aqui nas configurações rapidão já vou tirar esses pets aqui, ó pronto, beleza e galera se liga no que eu vou fazer vou vir aqui e vou comprar um boost aqui no shopping, ó é, boost duas vezes de sorte aqui, ó toma, ó beleza, comprei é, presente bui pronto com tokens beleza e galera é, uma coisa que eu não entendi é porque sumiu aqui o negócio aqui de ser ação de temporada não entendi pra onde é que será que foi? o shopping não tá é, era pra ficar aqui mas eu não entendi porque sumiu não era pra ter sumido ali agora eu fiquei bugado, né mas depois nós vamos ver isso aqui direitinho primeiro nós temos que pegar os novos pets vamos ver como é que é esses novos pets nossa, já peguei a raposa que raposa incrível, cara olha pra isso, galera uma raposa meu Deus do céu vamos embora aqui, ó vamos continuando, ó olha esse pet aqui parece um monstro nossa, olha esses ninjas aqui, cara meu Deus será que tem um dragão guerreiro aqui, ó será que é o Kong Fulpan o dragão guerreiro esse último pet aqui secreto? já peguei um já peguei um, galera, ó já peguei o ninja samurai vamos ver como é que ele já é aqui, ó ó, cadê o ninja samurai? deve ser bem forte acho que ele tá aqui em cima ah, não, não é forte não é fraco vamos descer aqui pra baixo, então ele tá aqui pra baixo aqui, ó samurai 1QI de força vamos ver aqui, ó vamos equipar ele beleza ah, tem que vir aqui nessa configuração de novo galera, já já vamos pegar o pet secreto pra nós tá vendo como ele é mas vamos lá ó o samuraizinho aqui, ó é, galera o petzinho samurai é da hora ó, é da horinha até mas é pequenininho, ó não gosto de pet pequeno meu negócio é petzão gigante beleza vamos continuando aqui, ó vamos desbloquear esse pet ninja aqui robótico agora, hein vamos embora isso é, bora e se você não for inscrito já se inscreve e tem um capa aqui, ó um capa, né é isso? é o nome que se fala? ó, quer ver? nossa, olha esse Oni aqui, ó olha esse Oni Oni, se eu não me engano é alguma coisa de monstro, né, cara demonia que eu acho que é alguma coisa do tipo mas vamos embora aqui, ó ó, uns cachorrinhos aqui ninja que da hora, galera que atualização top vamos embora ó, beleza cadê, cadê, cadê vamos, vamos beleza, ó uma garça aqui parece também, ó parece que tem uma garça também ó, um gato samurai olha aqui a atualização, ó um capa, cara tem um capa aqui nossa, que atualização incrível, galera vamos embora aqui vamos tentar pegar o novo pet secreto aí pelo menos esse penúltimo aqui se eu conseguir pegar o último melhor ainda mas beleza e o jogo tá dando aqui, ó se liga, se liga duas vezes de look nossa, que incrível e também aí deixa eu ver é, só duas vezes de look tá tendo duas vezes de look e esse mundo tá tendo 66 é, 66 bilhões de multiplicação de cliques isso é muito, muito bom mas beleza vamos continuando aqui e vamos tá concluindo todas as missões e vamos tá pegando o pet secreto opa, já peguei outro samurai e deixa eu ver se alguém aqui no servidor já pegou aí no caso o novo pet aí os últimos pets secretos, né até o momento parece que é só uma pessoa pegou o pet secreto ó, dá pra ver aqui, ó só uma pessoa pegou o pet secreto mais ninguém, né e o Drummond Blocks também tá aqui no jogo, né que é o Patricio Grimes e só bora vamos tentar pegar esses pets nossa, eu tô pegando muito samurai, galera tô pegando muito samurai só que não é o samurai que eu quero pegar é o outro mas beleza vamos continuando aqui bora, bora eu quero pegar esse samuraizão guerreiro aqui esse ninja guerreiro no caso aqui guerreiro não robótico, né que é um ninja montado em um robô aqui, ó é da hora demais, galera é da hora demais vamos embora bora, bora e se você ainda não for inscrito já vai se inscrevendo ativando o sininho e deixando o seu like belezinha então só bora, só bora vamos lá vamos farmando aqui e vamos tentar pegar esse novo pet secreto que deve tá show de bola já peguei outra raposa e já peguei outro ninja também tô só pegando um ninja aqui, ó samurai no caso, né é, é uma atualização ninja mas tem samurai mas não é uma coisa totalmente diferente ah, é uma ilha samurai eu que buguei aqui agora beleza, beleza vamos lá vamos embora nossa, galera que atualização da hora e sobre o sorteio mais tarde ou talvez amanhã cedo eu faça, belezinha mas eu acho que eu vou fazer mais tarde então só bora vamos tentar pegar esse novo pet secreto vamos, vamos vamos, por favor eu quero mostrar pra galerinha aqui, ó vamos embora vamos embora nossa, galera que atualização incrível e também eu quero ver aqui como é que faz pra ver aqui o negócio de ser ação será que eu tenho que sair e entrar de novo no jogo? não sei, né ficou aqui é, meio complicado ficou complicado eu acho que eles vão atualizar isso, ó porque não, simplesmente não dá pra ver aqui, ó cadê, cadê aqui, ó Harry Riles nas conquistas, ó não tem nada e não tem como ver aqui, ó ficou meio bagunçado isso aqui, galera mas beleza, né olha pra isso, cara olha pra isso meu Deus olha essa bagunça aqui, galera não, na moral não tem nem como ali ver nada mas beleza e como eu tô vendo que vai dar um pouquinho de trabalho vamos tentar só mais um pouquinho aqui, ó tentar pegar esse novo pet secreto aqui, ó vamos tentar só mais um pouquinho só bora, só bora raposa nossa, galera eu nem equipei a raposa ainda também, né vamos tá equipando ela aí e ver como é que ela é incrível vamos embora beleza já vou equipar ela já, ó vamos ver como é que é essa raposa é, não tem jeito eu vou ter que vir aqui nas configurações e tirar aqui pra ver o pet de outras pessoas aqui, ó pronto, ó vai ficar só vendo o meu, né agora agora esse pet aqui de gemas é muito da hora mas beleza vamos embora aqui cadê minha raposa é, raposinha raposinha tá aqui é, cadê, cara raposa aqui, ó beleza tá dando quase um quitilhão de força, né mas é fraquinha mas nossa, é bem da hora, ó tem um efeitozinho top e é uma raposa aí de nove cardos, galera que loucura, ó é uma raposa de nove cardos que loucura meu Deus do céu, cara que top olha essa atualização, galera incrível demais vamos lá vamos tentar mais um pouquinho aqui pegar esses pet secretos, né e se embora aqui se embora vamos lá vamos tentar aqui, ó cara, tem que pegar esse pet secreto meu Deus do céu que dificuldade peguei aqui ó, peguei um ninja golden nossa, que sorte eu acho que quase nem existe esse pet aí golden aí, é poucas pessoas pegaram mas beleza vamos embora aqui, ó vamos embora vamos embora vamos farmando, galera vamos tentar pegar aqui esse novo pet secreto se eu não pegar, tudo bem, né beleza vamos embora vamos embora lembrando, se você não for inscrito já vai se inscrever ativando o sininho e deixando o seu like beleza vamos embora vamos embora vem capinha aqui, ó tem que ter até capa é, galera pelo que eu tô vendo aqui eu não vou conseguir pegar ele agora mas o que é que eu vou fazer eu vou pegar ele mais tarde e vou estar mostrando ele pra vocês belezinha e vou mostrar ele ah, galera esquecendo, né, ó dois novos craft de pets ó, vamos vir aqui rapidão, ó aqui não na máquina de rebolão aqui, ó no craft, ó já vamos craftar um novo ninja aí e vamos ver como é que ele ficou belezinha e também teve o o craft do pet secreto que deve ser incrível nossa, que é isso meu Deus do céu se embora, ó ó, ó o petzão secreto craftado como é que vai ficar nossa, que é isso mas beleza, né, galera ó, vamos ver aqui como é que ele ficou, né e finalizar o vídeo bonito cadê ele aqui, ó cadê aqui, ó 6QI nossa, ele normal meu Deus tá muito forte isso aqui, cara tá muito forte e eu peguei um golden aqui ah, bastante pessoas já pegou pra ser que tinha quase ninguém o pet mas beleza vamos ver aqui como é que ele é, ó ali, ó olha ele ali, ó ah, não dá pra ver aqui, não deixa eu vir aqui assim e aqui, ó ó nossa, teve umas asas aqui, ó bolada que pet da hora, galera meu Deus então é isso aí se você não for inscrito já vai se inscrevendo ativando o sininho ó, o maninho aqui falando comigo vamos dar um salve pra ele, ó pode me dar pets no pets do torneio vou ganhar agora, galera mas beleza, galera vamos dar um salve aqui pra ele, ó mega pro game ah, do sorteio no caso ele foi o ganhador beleza, galera vou mandar o pet aqui que ele foi o ganhador e valeu tamo junto é nóis e fui tchau tchau Obrigado.